Vigilante, você está empregado e você foi obrigado a pagar sua reciclagem? Esse vídeo é pra você. Vem comigo! Olá, tudo jóia? Tudo na Santa Paz? Meu nome é Murilo Nunes. Satisfação em falar com você. Gostaria muito da sua atenção, Vigilante. Presta muita atenção em tudo que eu vou falar até a última palavra desse vídeo. Pra você não ser enganado. Simples assim. Vamos lá. Quando o Vigilante está trabalhando, cadastrado, registrado, tudo ok. Aí a sua reciclagem ou o seu curso vence. É de responsabilidade de quem? Arcar, pagar, financiar a reciclagem? Do Vigilante? Da empresa? Ou parte é de responsabilidade da empresa e parte do Vigilante? Você já, com certeza, já fez essa pergunta. Vamos aqui esclarecer de uma vez por toda. O Vigilante, uma vez que ele é contratado pela empresa, fica de responsabilidade da empresa arcar com ônus. Arcar com financiamento, com patrocínio, pagar a reciclagem total do Vigilante. Vamos colocar aqui um exemplo. Você foi contratado hoje pela empresa. A empresa te contratou, viu todos os seus documentos, viu lá o seu curso de Vigilante, viu que estava prestes a vencer ou a sua reciclagem, mas a empresa gostou do seu perfil. Enfim, foi contratado. Passado alguns dias, um dia, dois dias, três dias, um mês, dois meses, ou seja, bem recente da sua contratação, você tem que fazer sua reciclagem. Fica de responsabilidade da empresa arcar com a responsabilidade e pagar a sua reciclagem. Simples assim. Não tem dificuldade de entender. Se você entrou hoje, o seu curso venceu amanhã, é de responsabilidade da empresa pagar o curso de reciclagem para você. Valor total. Simples assim. Agora, preste atenção nessa informação. Presta muita atenção para não criar nenhum tipo de situação aqui para frente. Olha só. Tanto que é sério. Muitas empresas sabem que a parte mais frágil da contratação é do vigilante. A parte mais frágil. Aí o vigilante começa a avisar a empresa, ó, daqui três meses vai vencer o meu curso. E a empresa não fala nada. Aí vem o fiscal no seu posto e ele mais uma vez manda o recado para a empresa, ó, daqui dois meses vai vencer o meu curso. Aí depois ele liga na empresa, olha, daqui um mês vai vencer o meu curso. Olha, daqui cinco dias vai vencer o meu curso. O vigilante, como responsável, e sabe que ele tem que ter seu curso em dias, e o medo de ser demitido, pois a empresa não tomou a sua responsabilidade, o que é que o vigilante faz com medo de ser mandado embora? Procura uma empresa, ou seja, uma escola de formação, e vai lá e paga a reciclagem. E o que é que a empresa faz? Finge que não está vendo. Olha, eu pressionei e deu certo. E foi lá o vigilante, pagou a reciclagem e começou a trabalhar, levou a reciclagem lá na empresa. A empresa recebeu o certificado, atualizou, ok, e vida que segue. Muitos vigilantes têm sido enganados ou pressionados para ele pagar a reciclagem. Tem outras empresas que fazem outro tipo de manobra. Olha, nós vamos pagar e vamos descontar no seu pagamento. Inclusive, a empresa é tão boazinha que a gente vai dividir. Hã? Empresa, empresa. Que isso? Faz isso não. É feio. Tudo isso, você tem que entender que está lá na CCT, na Convenção Coletiva Trabalhista. A Convenção Coletiva, que acontece uma vez por ano, trata desse assunto. E a maioria das convenções coletivas trabalhistas na área da segurança privada, lá no sindicato, sempre coloca essa pauta, dizendo que é de responsabilidade da empresa pagar a reciclagem para o vigilante. Na Convenção Coletiva, mais de 90% dos estados é dessa forma. O que eu oriento você é ligar no seu sindicato, ir até seu sindicato e pedir a Convenção Coletiva e você se interar desse assunto. Pois, eu estou falando desse assunto da Convenção Coletiva do Estado de Goiás. É dessa forma que funciona. Vou colocar duas observações aqui fantásticas. Quando que a empresa pode cobrar do vigilante a reciclagem? Em duas ocasiões. Vamos lá, primeira. Imagina que a sua reciclagem ou o seu curso venceu, você foi recém-contratado e a empresa foi lá, justamente, contratou e pagou a sua reciclagem. Oh, que empresa fantástica, maravilhosa. Graças a Deus que a maioria, a maioria faz a coisa correta. Vamos deixar aqui bem claro. A empresa pode cobrar quando a reciclagem do vigilante? Vou usar dois critérios. Primeiro, se o vigilante foi demitido por justa causa, a empresa tem direito, sim, lá no seu acerto, retirar esse valor da reciclagem que foi investido no vigilante, pois a empresa está fazendo um investimento. Então, se um ano você foi demitido por justa causa, a empresa vai poder pegar essa grana de volta. Certo? Se passou de dois anos, a empresa perde o direito de requerer esse valor de volta. Ok? Segunda hipótese, quando o vigilante pede para sair, menos de um ano. Ah, eu não estou gostando do posto, não estou gostando da empresa, motivos pessoais. Pode ser por qualquer motivo. O vigilante pediu para sair, pediu para ser demitido, A empresa pode, sim, tirar esse dinheiro do seu acerto no período de um ano. Ah, o vigilante pediu para sair e já tem mais de um ano. Ok, a empresa já não pode mais tirar nada. É direito garantido. De acordo com a CLT, ou desculpa, de acordo com a convenção coletiva e não CLT. Presta muita atenção no que eu estou dizendo para você. E como você pode saber disso? No seu sindicato. Mesmo você não sendo afiliado ao seu sindicato, o sindicato ainda é do vigilante. E você pode, sim, ter essa orientação e essa documentação. Inclusive, presta atenção, eu vou colocar aqui agora, aqui, em algum lugar aqui da tela, eu vou colocar a convenção coletiva que trata desse assunto sobre reciclagem aqui do Estado de Goiás. Está aqui na tela. Você pode tirar um print e ler com mais calma, dar um zoom, tudo belezinha. E pode até compartilhar. Fique à vontade. E faça isso, compartilhe esse vídeo o máximo possível nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais, para que vigilante, já tão sofrido, não seja enganado pelas empresas. Infelizmente, tem algumas empresas que têm enganado o vigilante e têm cobrado dele a reciclagem. Não, você foi contratado tem poucos dias e o vigilante com medo de ser demitido, o que ele faz? Vai lá e paga ou deixa até mesmo ser descontado. Fiquei sabendo de casos que a empresa fala assim, você começa a pagar em horas trabalhada, ou seja, fazendo dobras. Ó, precisou de você? Nós pagamos a reciclagem, não precisa pagar nada para a empresa não. Mas no dia que a gente precisar de uma dobra, você vem cá e faz uma dobra, uma cobertura de um atestado, de umas férias ou de uma falta. Você está doido, empresa? Meu Deus do céu, faz isso com vigilante, não. A nossa categoria já é tão sofrida. Não faz isso, não. Não seja você, empresa, inimiga daquele que está fazendo a diferença. Não faça isso, não. Por favor, por favor, não faça. Fica aqui a nossa indignação das empresas malandras, infelizmente. Fechou? Gostou desse vídeo? Eu preciso simplesmente que você comente aqui embaixo se você já passou por uma situação dessa. Ah, e deixa aquele joinha bacana, porque vai valorizar o nosso vídeo e vai recomendar ele para mais pessoas. Combinado? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, da Vestical Treinamentos, faça o favor, seja bem-vindo à nossa família da Vestical Treinamentos. Escreva e acione o sininho, porque você acionando o sininho, você vai receber todas as vezes que a gente subir um vídeo aqui novo, vai chegar uma notificação para você. Esse é o motivo. Tá bom? Um forte abraço. Ah, e se você quiser conhecer os nossos cursos online, eu vou deixar tudo aqui. inclusive tem coisas gratuitas. Tá tudo aqui embaixo. Fechou? Forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida. Tchau. 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 Tchau.